Ontem ficamos sabendo que o nosso rei Pelé, em plena Copa do Catar, deu entrada no hospital e passou por reavaliação do tratamento de quimioterapia por conta de um tumor no colo. Sempre que vejo uma notícia, lembro de um texto. E lembrei, é meu amigo, tanto eu quanto você, nós vamos morrer. E quando isso acontecer, não se preocupe. Não se preocupe com o seu corpo, porque os seus parentes cuidarão do que for necessário. Eles vão tirar suas roupas, vão te lavar, vão te vestir, vão te tirar da sua casa, vão te levar para sua nova morada. Muitos virão se despedir de você no seu funeral. Alguns cancelarão seus compromissos e até faltarão ao trabalho e compromissos por causa do seu enterro. Embora a maioria deles nunca tenham feito enquanto estavas em vida. Seus pertences, até aqueles que você não gostava nem de emprestar, serão queimados, jogados fora sem a menor cerimônia. Alguns de um pouco mais valor, alguém até irá ficar com eles. Ou talvez doá-los suas chaves, seus livros, seus CDs, suas malas, seus sapatos, suas roupas. Se sua família for inteligente e solidária, os doarão em caridade para que possam obter para alguém algum benefício. E tenha certeza, o mundo não vai parar para chorar por ti. A economia vai continuar. Em seu trabalho, serás substituído. Outra pessoa com as mesmas capacidades ou melhores assumirá seu lugar. Seus bens irão para seus herdeiros, considerando que você continuará a ser citado, julgado, questionado sobre todas as pequenas e grandes ações em vida. Haverá três tipos de luto sobre ti. As pessoas que te conheciam apenas pelo valor da face dirão, pobre homem. Seus amigos vão chorar por dias ou no máximo horas, mas depois retornarão ao riso. Aqueles amigos que te encorajavam a pecar vão esquecer de ti mais rápido. Seus animais serão doados, se apegarão ao novo dono e aos poucos sua lembrança será apagada. Suas fotos, por algum tempo, ficarão penduradas numa parede ou sobre algum móvel, mas logo serão guardadas, esquecidas em caixas ou no fundo de uma gaveta. Seu sofá, mesa ou cadeiras preferidos certamente serão doadas ou queimadas. A dor profunda na sua casa durará uma semana, duas, um mês, dois. E depois disso, sua família vai te adicionar apenas às memórias deles. E então, sua história aqui terminou. Terminou para este mundo entre as pessoas. Mas a sua história com a sua nova realidade começa. E essa realidade é a vida após a morte. E estas coisas ficarão para trás. Corpo, beleza, aparência, sobrenome, conforto, crédito, status, posição, conta bancária, casa, carro, profissão, carreira, títulos, diplomas, medalhas, troféus, amigos, lugares, cônjuge, família. E lá do outro lado, nenhuma dessas coisas lhe fará falta ou terá valor algum. De nada lhe servirá. Por isso, cuide. Cuide do seu espírito, da sua vida com Deus, da sua alma. É ela que sofre os sentidores. Faça o bem, perdoe, seja justo, busque-o, siga-o, ore, fale com Deus, aprenda sobre Deus, pratique o que Deus ensinou e afaste-se de qualquer ato que desagrade a Deus. E tudo aqui para trás ficará. 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 E tudo aqui para trás ficará.